A Apple recentemente lançou o iPhone SE, um iPhone de baixo custo, eu não falei barato, eu falei de baixo custo, que tem um hardware muito interessante, mas será que vale a pena comprar ele ou o iPhone XR? Esse vídeo é pra você não cometer um erro. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e já adianto que peguei o meu iPhone SE novo, lacrado, com um ano de garantia e também o meu primeiro XR de 64, que eu já fiz vídeo há um tempo, lá na loja do Praça. Conheço o dono, a loja daqui de Belo Horizonte, enviam pra todo o Brasil, eles são de confiança, tem iPhones novos, semi-novos e eu vou deixar um link na descrição, que se você clicar, já abre o WhatsApp com um dos donos da loja pra você negociar um precinho bacana, beleza? Então vamos começar a falar desse carinha aqui. Ao tirar o iPhone SE da caixa, eu tive uma sensação muito boa. Eu curto bastante telefones menores, e o SE 2020, como está sendo chamado, tem o mesmo corpo do iPhone 8. Sinceramente, eu acho uma pegada bem mais confortável. Tirei o chip do meu iPhone XR e estou usando o SE como meu telefone principal. E vou ser sincero, eu gosto bastante desse design um pouco menor. Muita gente pode não gostar, já comentar aí, falando que acha que não vale a pena por causa principalmente do design, achando o SE com um design um pouco datado. E a Apple não colocou um design mais moderno, ou uma tela infinita, assim, com um notch gigante, que eu particularmente não gosto, principalmente por causa do preço. Inclusive, o iPhone SE tem um hardware melhor que o XR e é mais barato. O XR, um ano mais velho, um ano mais antigo, é mais caro. Eu vou falar de preço tudo no final do vídeo, vocês podem ficar tranquilos, ok? Então, assim, é questão de opinião e eu ainda acho o design do iPhone SE 2020 bem recente. Não é igual o da sua primeira geração, que eu até fiz vídeo recentemente, que ele, sim, eu acho que pelo tamanho já está bem mais datado. E se você tem um iPhone 7 ou 8 e quer um processador melhor e manter um celular menor, esse novo iPhone SE vai te atender perfeitamente. Inclusive, as capinhas e acessórios também são compatíveis. E por falar em tela, as duas tem a tecnologia LCD, que é uma tela um pouco mais simples, não é igual uma tela OLED com uma qualidade melhor igual do iPhone X, XS, 11 Pro. Mas, sinceramente, no dia a dia isso não muda muito. Ambos os iPhones continuam com uma tela incrível e possuem o 3D Touch, que você aperta um pouquinho mais forte e tem outras opções, isso é muito bacana. Outra coisa legal é que os dois também possuem certificação IP67, ou seja, se por acaso cair na água, você pode ficar tranquilo, até 1 metro, 30 minutos, não vai estragar seu iPhone SE, muito menos seu iPhone XR. Vamos falar então de hardware. Se você quer um processador mais novo, mais moderno, você tem que ir no iPhone SE. Ele usa o mesmo chip do iPhone 11, o A13 Bionic, que é incrivelmente rápido e bem capaz de rodar qualquer coisa. Enquanto isso, o iPhone XR usa o A12 Bionic, que mesmo lançado em 2018, não faz feio. Durante o uso do dia a dia, eu não percebi diferença nenhuma. Você pode deixar vários aplicativos rodando no fundo, os dois têm 3 GB de RAM, por isso que às vezes o benchmark do iPhone SE é um pouquinho menor em alguns testes de benchmark do que o iPhone 11, que o iPhone 11 tem mais RAM. Mas assim, hoje em dia, entre o iPhone XR e o iPhone SE, só tem diferença mesmo em testes de benchmark, como o Geekbench ou o AnTuTu, que o A13 é um processador melhor, não tem comparação. E se você gosta de jogar, tanto o iPhone SE quanto o XR é capaz de rodar qualquer jogo pesado hoje em dia com a melhor qualidade possível, porém a gente tem que pensar no dia de amanhã. E comprando um iPhone com processador melhor, significa mais updates, significa que ele vai durar mais. Então vamos pensar que, sei lá, se o iPhone XR deixar de ser atualizado no iOS 16, o iPhone SE provavelmente vai parar no iOS 17, ou quem sabe no iOS 18, junto com o seu irmão maior, o iPhone 11. Então isso é algo que eu tenho que falar. Outra coisa que eu tenho que falar, que é uma mudança pequena, é que o iPhone SE já está preparado para receber o Wi-Fi 6. Então assim, se você tem algum roteador com essa tecnologia, terá uma conexão mais rápida no iPhone SE. E lá para fora ele tem um LTE, um 4G um pouco mais rápido. Aqui eu vou ser sincero, com o meu chip eu não senti muita diferença. Vamos falar de câmera então. Para quem é preocupado com qualidade de foto, como o iPhone SE tem um chip um pouco melhor do que o iPhone XR, o processamento de imagem é melhor nele e sim, mesmo tendo praticamente o mesmo sensor de 12 megapixels, eu achei que as fotos ficam um pouco mais nítidas no iPhone SE 2020. Ele tem também o modo retrato, que é um pouco mais artificial, igual no iPhone XR, já que ambos têm uma câmera só, mas fica bem legal. Eu achei as fotos um pouco mais nítidas no iPhone SE, mas assim, uma diferença muito pequena, na minha opinião. Mas eu tenho que mostrar para vocês, estou colocando também a imagem, também dando um zoom para vocês observarem isso. E no caso para filmar, ambos filmam em 4K com 60 frames e eu achei a qualidade muito igual nos dois aparelhos. Câmera frontal também é a mesma coisa, ambos têm o mesmo sensor de 7 megapixels, porém o iPhone XR tem uma vantagem que como ele tem o Face ID, que é o modo de desbloqueio facial, os sensores extras ajudam na câmera frontal e nesse caso eu achei um pouco melhor o modo desfoque. Quem me segue no Instagram, inclusive eu fiz um destaque lá, comparando as câmeras, para vocês irem lá e conferirem, que tudo eu tirei direto do Instagram e na câmera frontal do Instagram eu achei um pouco melhor a nitidez da câmera frontal do SE, também no vídeo também. Eu vou deixar lá que vocês tirem suas próprias conclusões. Porém, não foi uma diferença tão gritante, não é uma diferença que, vamos supor, é para você vender seu XR e comprar o SE, não. Eu estou falando para quem não tem um celular, às vezes tem um iPhone 7, um iPhone 8 e está querendo os dois pensando na câmera, eu estou colocando o que eu achei. E já que eu comentei sobre Face ID, o iPhone SE não tem esse recurso. Temos o famoso, confiável, bem rápido e anunciado em 2013, Touch ID, que pode ser decisivo para você preferir ou não o iPhone XR, já que o desbloqueio facial é um recurso muito legal e muito mais novo. Nesse momento de pandemia que a gente está tendo que sair com máscara nas ruas, se cuidar e tudo mais, o Face ID nunca funciona, enquanto no iPhone SE você tira do bolso, coloca o dedo e ele desbloqueia na hora. A não ser que você esteja de luva, às vezes foi no supermercado e tudo mais, aí também não vai funcionar. Mas é algo que eu tenho a dizer, eu gosto muito do Touch ID. Mas mais uma vez, é questão de gosto, se você quiser um recurso mais novo, mais atual, o iPhone XR é a escolha que você tem que fazer. E agora que todo mundo devia estar esperando, vou falar sobre bateria. Porque o iPhone XR impressionou quando a Apple lançou ele em 2018, por causa da bateria. Inclusive no comercial que a Apple fazia dele, até falava que o iPhone vai, que você não vai aguentar, o iPhone vai estar ligado e você vai dormir, sua energia vai acabar antes que a do iPhone. E de fato, graças a essa tela mais simples de LCD, e uma bateria grande, o iPhone XR tem uma bateria excelente. Eu consigo ficar com o meu XR quase dois dias longe da tomada. Sério, é impressionante. Quando eu não estou jogando muito, eu estou jogando jogos leves, como o Roller Coaster, que eu estou bastante viciado em Roller Coaster Tycoon Classic, ele consegue durar quase dois dias longe da tomada. Tem uma diferença mais ou menos de mil miliamperes. O iPhone XR tem mil miliamperes a mais de bateria do que o iPhone SE 2020. Então assim, não tem muito como competir. O iPhone XR tem uma bateria melhor. Porém, como o iPhone SE também tem uma tela que é bem econômica, que é uma tela de LCD, você não pode comparar com uma vida de bateria de um iPhone 7 ou de um iPhone 8. Eu já ativo o iPhone 8, já ativo o iPhone 7, inclusive fiz vídeo dele, e do iPhone SE é muito melhor. Não chega aos pés do iPhone XR, isso eu tenho que falar, porém eu consegui ficar mais de um dia tranquilamente longe da tomada, fazendo as mesmas coisas, usando rede social, 4G, respondendo Twitter, YouTube, os comentários no YouTube, Instagram e jogando RollerCoster. Claro que se você for jogar um jogo pesado, a bateria vai drenar mais rápido, mas isso em ambos os iPhones. É uma autonomia muito boa para o tamanho do celular, eu pelo menos achei isso. Mas se você precisa de bateria, vai no iPhone XR que é melhor. E uma coisa bacana é que o iPhone SE também é compatível com carregamento sem fio e com carregamento rápido. Se você tem um carregador rápido, quick charge, você pode usar ele e carregar rapidinho seu iPhone SE 2020. No fim do dia, pessoal, o iPhone SE 2020 é um aparelho com custo menor, não é um aparelho barato. Vou falar de preço então agora. Hoje, o de 64GB você encontra na faixa de R$3.300, e o iPhone XR um pouco mais barato. É difícil falar com esse dólar maluco, então, link na descrição, confere, eles têm uma tabelinha com os preços. Às vezes tem um iPhone XR semi novo, com garantia ainda, que vale mais a pena você pegar, porque o iPhone SE ainda é um celular muito novo. Mas se você gosta do form factor, do tamanho do iPhone 8, do iPhone 7, e quer ter um hardware topo de linha, que é o chip A13, que é o chip do iPhone 11 que eles colocaram aqui, é isso que a gente tem que pensar. A Apple colocou um design antigo porque o hardware dentro dele é fantástico. É o chip A13, é o chip mais topo de linha da Apple, vai receber atualizações mais tempo que os outros celulares, como o iPhone 8, o iPhone 8 Plus, o iPhone XR, o XS, e o próprio X. Então se você está procurando isso, o iPhone SE é perfeito. Eu vou ser sincero que eu estou na dúvida se eu troco ou não o meu XR porque eu adoro esse tamanho, porém eu comprei de 64 GB, que era o mais barato para fazer esse vídeo, e o meu XR de 128 GB. Sério, se eu tivesse pego de 128 GB, ou maior, eu nem ia pensar duas vezes porque eu adoro esse tamanho e eu não fico tanto tempo longe da tomada para precisar de uma bateria tão boa igual a do XR. E se vocês quiserem ver eu comparando ele com o iPhone 11 ou outro tipo de iPhone, coloquem nos comentários que eu vou adorar ler e responder vocês. Mas no mais é isso, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas, eu espero que ninguém cometa erro, às vezes comprar um se arrepender, né? Qualquer também dúvida, coloquem aí que eu vou adorar responder. E é isso, pessoal. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto